O Superior Tribunal de Justiça aprovou uma série de mudanças para se adequar ao novo CPC e garantir agilidade e modernidade do andamento dos processos. O STJ foi o primeiro tribunal superior a realizar as adequações. A Secretaria Judiciária, dos órgãos julgadores e da tecnologia da informação se uniram para ajustar o sistema informatizado do tribunal. Entre essas mudanças estão a juntada automática de petições, que está em fase de homologação, a mudança do sistema de contagem de prazos processuais, a implementação da intimação eletrônica e uma série de medidas exigidas pelo Código para que nós possamos, enfim, tornar operacionais as determinações da nova legislação. O fluxo de processos vai ser dividido em etapas. Entre as novidades, a criação de um serviço com dados necessários para a triagem processual. Atualmente, a triagem responde por redução de 40% no número de processos distribuídos aos gabinetes dos ministros. O assessor de tecnologia da informação destaca pontos que devem impactar no trabalho das secretarias até os gabinetes. Nós tivemos, em uma análise inicial, quatro principais pontos. Seria a juntada automática de petição, a questão do calendário modificado para os novos prazos recursais, a gente trabalhar em cima da sociedade de advogados, como foi falado, e também em cima da vista pó gravada ou embargada, que é essa questão dos vícios sanáveis. A expectativa é que as mudanças do novo CPC devem estar implantadas no tribunal até o fim do ano. Legenda Adriana Zanotto